Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje o Estadão fez a seguinte matéria, 7 de setembro, militantes fichados pela PF por atos extremistas preparam protesto. E nessa matéria eu sou citada como influenciadora. Lembra que eu contei pra vocês ontem que a Patrícia Campos Melo estava reclamando da nossa influência nas redes sociais do nosso alcance? Pois é, então eles jamais vão se referir a mim como jornalista. Ou é blogueira, ou é influenciadora, e não tem qualquer problema nisso. Até agradeço, porque jornalista hoje em dia parece que é até um xingamento, né? Fala em jornalista, a população já pensa, putz, é doutrinadora, é militante de esquerda, vai mentir pra mim sobre Bolsonaro. O povo já imagina. Então pode ser influenciadora, blogueira, que não tem problema nenhum. Mas a questão é que eu sequer citei o 7 de setembro, sequer convoquei pessoas e eu só fiz entrevistas. E eu já conversei com vocês sobre isso, que eu não posso falar a respeito do tema por causa do inquérito dos atos antidemocráticos, que na qual eu sofri busca e apreensão em 20 de junho de 2021. Em 2020, nunca mais vi meus aparelhos, por sinal, já fazem dois anos, nunca mais fiz, nunca mais vi meus aparelhos. E logo depois eu fui parar no inquérito das milícias digitais, que na qual eu sofri a desmonetização do canal. Aí o Estadão me coloca como uma das pessoas que está fazendo essa organização dos protestos e ok, orgulho disso, porque o 7 de setembro é pra instigar o patriotismo das pessoas, pra que a gente não tenha vergonha de ser brasileiro, que possamos comemorar com amor, com peito aberto, a independência do nosso país. E o Estadão me procurou, o e-mail tá aqui, pra vocês verem, eu fui extremamente educada com eles, tá? Eu vou deixar aqui um tempinho pra vocês poderem ler. Eu fui extremamente educada com eles, respondi o que me perguntaram, que não tem o que temer em relação aos ministros, que eles vão observar, que é uma festa, é uma manifestação pra comemorar o bicentenário, que não tem o que se preocupar. Mas mesmo assim o Estadão me colocou na matéria e ainda me chamou de extremista antidemocrática. E o que que eu falei, segundo o Estadão? Eu não falei nada. Eu entrevistei o José Carlos Bernardi, Novo Estapátria, o Bernardi, jornalista, ex-comentarista da Jovem Pan, hoje candidato estadual, a deputado estadual por São Paulo. E eu estou fazendo uma série de entrevistas, Novo Estapátria, com diversos candidatos de diversos locais, pra que eles possam dar a visão deles, falarem das pautas, enfim, dar o espaço que eles não conseguem na televisão. E com isso o Estadão me considerou antidemocrática. É um absurdo essa investida do Estadão, assim como o Duoglobo, que domingo fez uma matéria com uma outra parte da direita, né? Porque o que que eles estão fazendo, essas listas que eles fazem, essas identificações, serve única e exclusivamente para colocar pessoas em inquéritos, para fomentar inquéritos. E olha o que que o ministro falou hoje, né? Novo Estapátria, nós entrevistamos o ex-ministro Marco Aurélio Mello, e olha o que ele falou a respeito desses inquéritos. Ministro, o senhor, obrigado, o senhor foi, com uma frase, ficou famosa, caracterizando, por exemplo, alguns inquéritos aí, como o inquérito do fim do mundo. Na verdade, o primeiro inquérito, chamado inquérito das fake news, que foi usado o regimento do Supremo para poder fazer algo bem diferente do que estaria dentro da Constituição. Atualmente, nós vimos, inclusive, novamente isso acontecendo, uma semana de atraso para os advogados terem acesso na questão dos empresários aí, onde houve essa busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Como o senhor vê essa questão do sigilo dos inquéritos? Por que estão tomando a estudo dessa forma e não há nenhuma oposição dentro dos próprios colegas no Supremo? Olha, o que nos vem da Constituição Federal em termos de administração pública? A publicidade. É a publicidade que permite o acompanhamento do dia a dia da administração pública pelos contribuintes, buscando a eficiência. O que ocorreu quanto ao inquérito que rotulei como do fim do mundo? Ele foi instaurado não por provocação da polícia, não por provocação do Estado acusador, que é o ministério público, mas pela própria vítima, ou seja, pelo Supremo. O nosso sistema é acusatório, o nosso sistema não é inquisitivo. E aí é preciso observar-se essas balizas, o figurino legal e atuar-se, atuar-se com absoluta segurança. E esse inquérito mesmo das mentiras, fake news, ele já teve, inclusive, pedido do Ministério Público para ser arquivado. Eu não sei onde vai chegar esse inquérito. Por quê? Porque a ação pública incondicionada é da exclusiva atribuição do Ministério Público. Ele apresentará, no caso, denúncia nesse inquérito, eu não acredito. Mas nós convivemos com isso. Agora, todo e qualquer envolvido, e eu falei que a tônica é a publicidade, o sigilo não é bom, o sigilo é treva, né? Toda atuação em si, ela deve ser revelada ao público em geral, especialmente aos envolvidos. e percebesse que o tipo penal tem que estar definido em lei. Não há crime sem lei que o defina, não apenas sem sanção legal. É uma determinação da Constituição Federal. E aí, evidentemente, nós podemos cogitar desse crime, desse tipo penal, que seria o crime de opinião. É algo que extravasa o que se imagina em termos de Estado Democrático de Direito. Pois é, vocês ouviram. Mas tem mais. Ele também falou a respeito do 7 de setembro. Pergunto a vocês, ministro, vai ser colocado nessas matérias como antidemocrático e extremista de direita? Assistam o que o Marco Aurélio falou. Senhor Excelência, a preparação para atos comemorativos pela Semana da Pátria, o Bicentenário da Independência. Inclusive, isso também tem sido alvo de observação do Supremo Tribunal Federal, gerou até a busca e apreensão contra os empresários, que supostamente tem um lado, um viés ideológico ali. Esses atos estão sendo chamados, por alguns, de atos golpistas. Obviamente, é que ninguém quer atos golpistas. O golpismo vai contra a ordem natural, a ordem jurídica da coisa. Então, ministro, o nosso canal aqui, por exemplo, ele foi alvo de algumas matérias do jornal O Globo, por exemplo, colocando que a divulgação dos preparativos desses atos seriam atos com ideais golpistas. De forma alguma, deixamos claro isso aqui, não defendemos nenhum tipo de golpe institucional. Mas, como o senhor vê essa atenção para o 7 de setembro? O senhor estava lá no Supremo Tribunal Federal no 7 de setembro do ano passado, como também tinha um temor o seu hoje colega lá na corte, o Luiz Fux, disse que alguns ministros, inclusive, não dormiram. Como o senhor viu naquele momento, o 7 de setembro, e como o senhor vê agora a comemoração do nosso bicentenário? Com muita tranquilidade. Não há como se ter saudade do regime de exceção. A Constituição de 1988, Constituição dita cidadã por Ulisses Guimarães, ela veio para ficar. Em Constituição, você imagina um documento permanente, que vigora por período indeterminado. Agora, é preciso ser um pouco mais amada pelo brasileiro. E nós temos, para os excessos, excessos no setor público, a polícia repressiva, que é a polícia militar, que visa, evidentemente, estabelecer a ordem, a paz social. E, fora disso, não há como tomar iniciativas e imaginar que se pode estar tentando um golpe, presumindo o excepcional e não o ordinário, ou não o que se aguarda, né? E ter-se medidas mais fortes, coibindo em si essa manifestação, que é uma manifestação muito importante, alusiva à independência, e que deve realmente ser implementada. Nós devemos presumir o que normalmente ocorre, não cabe, a priori, estabelecer regras e deixar que o executivo atue, que o legislativo também o faça, e o judiciário ficando, evidentemente, no aguardo de uma provocação para atuar. A priori, ele não pode substituir-se ao executivo. Isso não é sadio, isso não é bom em termos de fortalecimento da república, fortalecimento da democracia. E aí, será que o Jandão vai investigar o Marco Aurélio? Não sabemos. Mas tem mais. Ele também fala a respeito das fake news, porque o Estadão me acusou de extremismo e fake news. Acontece que eles não destacaram qualquer fala que eu seja extremista ou qualquer fake news que eu tenha feito. Mas o ministro também fala a respeito disso. Ministro, o inquérito, no caso do inquérito do fim do mundo, ele chama de inquérito das fake news. Há pouco tempo eu estive cobrindo no Congresso Nacional uma tentativa de tramitação em regime de urgência colocada pelo presidente da casa, o presidente Artulira, para poder tipificar as fake news. Um PL que foi feito para justamente tipificar. Então, considerando agora, nesse exato momento, inclusive foi rejeitado o regime de urgência, não existe essa tipificação. Então, o senhor bem colocou aí que seria um crime de opinião. É isso mesmo? O que seria fake news? Olha, não existe. Eu presido aqui em Brasília, no Uniceu, do Instituto Uniceu de Cidadania. E nós fizemos um seminário em que nós discutimos esse problema da veiculação em verdades na imprensa. O que nos vem da Constituição Federal? A liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. E aí se tem, evidentemente, um contrapeso na própria Constituição Federal. Aquele que se diga ofendido na honra pode responsabilizar o agressor pela ofensa cível e também pela ofensa no campo penal, pedindo a indenização ou buscando, mediante a queixa crime, responsabilizá-lo. Agora, fake news. O subjetivismo é muito grande. Não se pode, a priori, certificar que é uma mentira. É preciso aguardar-se. E a mentira, ela é suplantada pela verdade. Que prevaleça sempre a verdade que se ponha no cenário nacional, o que se entende como real, como verdadeiro. Isso é que nós aguardamos em geral. Bom, pessoal, vocês viram, mas tem ali a entrevista completa no canal Vista Pátria, tá? Vai lá no Vista Pátria. O ministro tá na capa. E ele fala muito mais coisas, fala a respeito da interferência entre um poder no outro, entre os três poderes, que acabou a independência, a autonomia dos poderes, que o judiciário tá se metendo em tudo, fala de ativismo judicial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a entrevista. E não é, ai, agora o Marco Aurélio é santo. Ai, não, 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 não. A gente chamou porque ele é ex-ministro, aceitou fazer a entrevista e esclareceu pontos bem interessantes da nossa atual realidade, inclusive ele critica bastante os inquéritos. Então é isso, Estadão. Quem não reza a cartilha de vocês é uma influenciadora extremista e antidemocrática. Como é que a gente pode resumir isso? Por inveja. Porque nós temos muito mais alcance e muito mais respeito do que vocês. Bom, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus e até mais. Magistrado, vou pegar uma frase do senhor, uma ponderação do senhor, de que esses inquéritos não têm fim. E justamente, são inquéritos infindáveis e baseados em matérias jornalísticas da grande mídia. Onde está o precedente legal para que ministro se baseie em matérias de opositores para abrir inquéritos, buscas e apreensões e até prisões? O judiciário é um órgão inerte. Ele precisa de provocação para atuar. E, evidentemente, ele não pode estar buscando e buscando noticiário, notícia de prática criminosa e instaurando inquérito. Isso não é bom. Isso não é bom em termos de freios e contrapesos. É bom que cada qual atue na sua área. E atue com honestidade e de propósito, percebendo que está vinculado ao direito aprovado pelo Congresso Nacional, pelos nossos representantes, que são os deputados federais, e também pelos representantes dos estados, os senadores da República. Aí nós teremos almejado a segurança jurídica. Obrigado. Obrigado.